O preso no macaco. No macaco a seguir ao Vegeta. Na verdade, tecnicamente, é o Vegeta. Epá, pois, mas isso é boé da chato, agora estás a ver? É boé chato estares a usar isso assim. Bloqueares e spamares o K666. Ok. Então vamos fazer isso, vamos experimentar. Só que isso é uma forma boé estúpida de ganhar aquilo. Vamos ajudar a dizer. Porque o Kamehameha não dá assim tanto damage quanto isso. Não. Pronto. Ok. Igual que isso. Não tem PT, não. Pelo menos na Playstation não tem. Pronto, nós já... Vai, isto é esse aqui, porque eu já vi isto. Pronto, a gente já conhece. Não tem nem conseguiu mexer, bro. Este ataque então nem dá para desviar E ele bloqueia os ataques todos Eu não adoro esse playstyle Ele vovó a uma tosa deste gajo É que eu tenho isto quando fico do lado baixo e ele dá-me uma tosa do caralho Eu não consigo fazer nada a este gajo Ele está mais difícil do que da primeira vez que eu o tentei matar Ainda por cima agarra-me o caralho Mas é que não poder em melee é estupido Isto tem que ser nerfado então Isto está absurdamente broken Parabéns ao filho do Seals Eu não consigo Talvez o filho do Seals seja uma máquina um prodígio dos videojogos Eu não Muito menos destes que nunca os jogam Eu não jogo jogos destes Agora aquilo que eu acho é que imagina O boss não pode estar feito Para tu não usares as mecânicas do jogo É um bocado parvo Eu nem me consigo desviar Agora nem a desviar me consigo Não me consigo desviar É chato isto é Eu ainda estou Há tantas Sinceramente prefiro ir fazer a história do outro gajo Do que estar aqui empancado Já não está Isto não está nada Não está nada fixe Vou esperar que ele me mate agora Dá para dar retry Dá para dar retry Dá Eu nem sei Tipo como é que um gajo Se desvia deste ataque dele Se desvia deste ataque dele bro E imagina tu bloqueias os ataques Eu estou Você tem um gajo Eu não sou Você também Eu não sei Você é um anus Você não sabe O Kamehameha não faz nada, bro Não faz nada, o Kamehameha Folados Tchau! Olha, tá, o final tá O final não era assim tão difícil, tem razão O streamer é que sabe o que é que eu disse Mas claro, o streamer é que sabe Salvador ganhou também pelo seu Ser única em palco Ah, ok, Oscar, desculpa lá Tu andas na indústria há 15 anos Mas não sabes a diferença entre a stage presence E aquilo que acabaste de escrever Que é a aura do artista É que a presença em palco Não é a mesma coisa que tu estás a dizer agora Eu nem sequer estou a ver o que tu disseste By the way Agora, estar a alegar que o Salvador tem presença em palco Por amor de Deus Para quem anda há 15 anos na indústria E não percebes um caralho disto Vou-te já dizer É que se tu andas há 15 anos na indústria Também eu Então, se vamos julgar por esse ponto Estás a brincar comigo Como se eu fosse só um streamer Olha, se calhar o streamer que colabora com todas as editoras em Portugal Trabalha com uma data de artistas diretamente Já, o streamer Foda-se, mano Vai cagar Vá, não queres puxar de trufos comigo, puto Estás a brincar comigo Stage presence É ridículo O que é que isso tem a ver com presença em palco? É que ele tem rigorosamente nada a ver Se disseste que ele tem aura do artista Tem, ah, claro que tem É estranho, ah, é estranho Isso pode-lhe ter dado pontos Agora, presença em palco? Mano, isso não é presença em palco Nem aqui, nem na China Vamos focar-nos no Dragon Ball O que é que ele lhe fez? Mas mandou-lhe um Kamehameha à cabeça? Até e agora? Porque eu já não me lembro nada do que acontece aqui Ah, o gajo ficou cego no olho 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 Agora e agora VOZ Pronto o Jeta voltou à forma normal Ok 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 Crialingo que interesse entre spirit bomb Ok Ok Ah, vai contra a goleia Pimba Pronto Certo, certo, certo Ok, boa Então quem é este? Golem transformes into a great aid Ai meu deus bro Tof Ok, o objeto abasou Krillin Golem e Bulma Believe it may hold a new set of Dragon Balls Ok Pois é, eles vão para a amec, é verdade, já não lembrava desta Porque já não lembro de nada disto Planet, planet na amec Ok, bora Start Ah ok, tenho que ficar a prevenir Ok, vamos para a amec Eu já não lembro o que é que acontece em amec, por acaso Ok About one month after their group set off on their journey Goku receives an SS on planet na amec Ok Goku now fully recovered Ok Goku continues his training Before arriving on planet na amec E manages to break every limit to retain greater power Ok Frieza Makes his appearance on planet na amec Ah, pois é, aqui é a saga do Frieza Ok, ok, já me lembro Já vi isto há mais anos Nunca mais voltei a ver Dragon Ball Mas o objeto apontou a aparecer Mas o objeto apontou a aparecer Ah ok, pois é Agui new force Goku arrives in the nick of time Ready to show off the new results of his training Ok Agora sim Contra este gajo Ok Pfff Uou Pois é O Goku arrumou só com um golpe, é verdade É só a história do Goku isto Dani Pá até agora está a ser muito giro Marcos Mas eu ainda não pá Eu não me sinto capaz de fazer uma review já Ainda não me sinto capaz de fazer isso Espera Mano que voz é esta do Barta bro Tem várias histórias sim Também podem fazer a do Frieza Vamos ter que lutar com os dois Ah não é só que o Chase 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 Este gajo vai ser arrumado em 30 segundos Eeei Eeei Caraças Agora é que é meu puto Agora é que vais apanhar na boca Eeei Carai Ia bem Qual Qual som do Plutónio Ah e agora entrou o outro Coitados mano estão a ser massacrados mano A única cena que eu não estou a gostar no jogo Ah ok agora Estas fights dentro da água são fichas mas tipo É confuso tipo O gajo está sempre a sair Fique-se Se vocês é ficar a primir o R2 Ainda não percebi Ok, tá bom. Mano, este já está bem sentado, bro. Gosto da música. A música está brutal. Matei-o. Ah, o Shemurgo já ouviava o Ebro. Isso é só ir procurar no canal de coisa, meu. É bem fácil. Vejam no canal de regras, está lá. Estes aqui são derrotados bem facilmente porque eles são fracos, meu. Em comparação com o Goku, são muito fracos. É agora que veio o Frieza. A primeira transformação. Goku quickly overpowers two members of the Ginyu Force. Ah, ainda vêm mais, acho eu, não é? But Goku has been able to clearly demonstrate a face of a sense. Ok. Gohan and the others tell Goku about the Dragon Balls and Goku seems like... Senses a strong ki heading in the direction of Guru. Ok. Ok. Este é o gajo, não é? Ginyu. Captain Ginyu. É o forte, supostamente. Ainda vai trocado por... O que é incêndio? O que é isso? O grande transformador é entre 5,000. É verdade. O que é isso? Ainda é sequer 5,000. É verdade, certo? O que é isso? O que é isso? Rokuman, entende Ginyu toku sentai Tio Vegeta, o Vegeta mata o outro, não é? É que quero às vezes Oh, puto O que é isso? Agora um pouco mais... O que é isso? O que é isso? Bem, foi para o outro lado, mas... Foi para onde ele estava! Pimba! 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 Eu adoro isto! Mano acertou no caralhão aquela que aqui dá a mate! Ah, quase acertou a outra vez! O que é isso? Agora um pouco de mentira, O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Epa, outra vez moça. Não, já falámos sobre isso hoje, mano. Não vai haver vídeo sobre isso, mano. Eu não tenho 10 anos para continuar a comentar esses assuntos, mas já chega. Porra, bro. Por amor a Deus. Senhoras, como é que estás? Interromper Dragon Ball para isso. Ah, ele muda. Pois é. Switch bodies, é verdade. Ah, o gajo fica com o corpo do Goku. So, sois a Giniu da. Enrio-naco, játsukete shibai. Pois é, ah, o Vegeta matam. Seizei amai-tabagotou fozai-teiro, Kakarotto. Pá, eu adorava o Vegeta, mas o Vegeta, tipo, para mim era o melhor personagem desta merda. Lol. Ah, ok. Ele muda o corpo. Pima. Isto era o Tom Broker, ainda bem que pararam com isto. Até agora, nove. Ainda bem que pararam com esta cena. Eles nunca mais fizeram isto, pois não. Isto era o Tom Broker, ainda bem que pararam com isto. Um sapo? Ele tirou um sapo, meu irmão. Ah, mudou-lhe, é verdade, ele mudou-lhe o corpo com o sapo. O gajo transformou-lhe num sapo, meu irmão. Esta cena do Change, eles continuam a usar isto no Super. Não, pois não, nunca mais fizeram isto. Inside the Frog. Brutal, bro. Esteve no Super, a sério. É que isto é, weather broken. Ah, pois é, é o Freeza. Pronto, mudou de forma. Agora é o quê? Mineral Vegetta and the other sense of immense power coming from their opponent, when that Forex is their own. Just as he marveling at Freeza's strength, Goku's treatment finishes and he's fully healed. O Goku, não, 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 não. Ok, aí vai o Goku contra o Freeza. Pois é, o Vegeta estava todo fudido. Pois é. Ok, e é verdade, o... O Goku faz isso. Esta cena é épica. Pá, eu acho que... Podem fazer o que quiserem no Dragon Ball. Acho que nada vai suplantar... O épico foi a batalha do Freeza contra o Goku. Acho que foi o melhor do Dragon Ball. Gohan contra o Cell. Eia, não, prefira do Goku contra o Freeza. Eia, não, prefira do Dragon Ball. 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 Acho que a emoção toda atrás disto foi a melhor, meu. Sou Goku! Vou te suprimir! Sou Goku! Vou te suprimir! Sou gratível, hein? Sou gratível! Sou gratível! Sou gratível! Sou gratível! Fiquei o Freeza! Ok, bora! Oh, s***! Agora, já falhei o primeiro combo. Não, 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 não. Se você não me engana, 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 Como você vai fazer o que eu faço? Ah, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não. Não, não! Não, não! Não, não! Eia, mas este gajo é um monstro, bro! Que é isto? Agora, se você não me engana, não! 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 É que eu nem me toque, mano! Ah, agora sim! Não! 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 Eu ainda não percebi qual é o botão, para eu voar em direcção a eles. Talvez, Ele é mais rápido que ele. Já fui! Vou ter que retirar esta fight, estou a levar a boca R2 mais X R2 mais X Man for this Let's just do it again Foda-se, mas ele não lhe acerta, bro. Vou estar a spamar este move. Ele não lhe acerta uma vez! Epá, foda-se. Que parvo isso do caralho. Pronto. Epá, que estupidez, bro. Bem, esta correu vai dar mal. Vamos tentar outra vez. Foda-se, que parvo isso, bro. Pronto, o Freeza ganhou. Era interessante ver isto com a cena do Freeza. Tá bom, vai, bora. Eu não estou a perceber como é que é suposto fazer aquilo. Não, não, não. Eu sou a ser o primeiro. Eu não estou a perceber como é que é olait. Como você faz isso, eu devo fazer isso? Para saber como é que eu vou fazer isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.